Eita, é a metralha dos bailes, só mandelão Olha a água colorida A puta que levanta nós tá com a pica A puta que levanta nós tá com a pica A puta que levanta nós tá com a pica A puta que levanta nós tá com a pica A puta que levanta na estaca pica Olha a água colorida A puta que levanta na estaca pica A puta que levanta na estaca pica Por favor levanta a garrafinha aí Por favor, aquela garrafinha colorida A puta que levanta vai levar pica 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 É o pai da garrafinha colorida Aquela pona fonte amarela Aquela roxa tem até a veia Pega a visão do bagulho doidão A puta que levanta vai levar pica A puta que levanta vai levar pica Olha a água colorida A puta que levantar vai levar pico A puta que levantar vai levar pico A puta que levantar vai levar pico Pode escrever Lotação máxima no doze do single Muita piranha pra comer T.J. Carlinhos com futebol M.C. Rafa chegou O barulho é todo exato Beita, é o metrô dos baile Só mandelão